E aí pessoal, tudo bom? Quem assistiu o meu último vídeo aqui no canal, deve se lembrar que eu comentei que a gente ia conversar sobre Capitães da Areia de Jorge Amado na semana seguinte. Porém, esses planos tiveram que ser adiados e o Jorge Amado vai ter que aguardar mais um tempinho ali na estante. Aliás, na estante não. Aqui dentro dessa bolsa, junto com os meus outros livros, porque eles ganharão uma estante nova. Bom gente, já tinha algum tempo que eu queria substituir essas minhas estantes aqui que são feitas em MDF por outras de madeira, por serem mais resistentes. E a oportunidade surgiu agora no finalzinho de março. Comprei novas estantes. Na ocasião, a vendedora me informou que essas estantes chegariam aqui na minha casa somente em meados de maio. Só que a fábrica entregou antes do prazo. E agora eu tô tendo que correr pra poder tirar tudo da estante, liberar o espaço, pra que as novas sejam colocadas aqui no lugar. Por isso que eu acabei não gravando o vídeo que eu tinha prometido aqui pro canal. Então, pra substituir isso, eu decidi fazer esse videozinho aqui, mostrando um pouco desse processo, que vai ser a retirada desses livros aqui da estante, a chegada dos novos livros e a organização deles nas novas prateleiras. Enquanto a gente vai conversando, eu vou tirando aqui os livros já da estante pra poder ocupar as bolsas, porque são aproximadamente, gente, cerca de 550 ou 600 livros que estão aqui nessas duas estantes. É porque a câmera não mostra o espaço todo, tá? Só tem aqui o campo de visão das duas prateleiras à terceira. As novas estantes vão ter mais um andar. Então, além desse daqui, mais um, pra poder colocar mais um, mais dois nichos pra poder colocar os meus livros, redistribuir os meus livros. Eu não sei como é que vocês organizam a estante de vocês, gente, mas eu particularmente só costumo colocar junto alguns livros de determinados autores e organizo eles por tamanho. Então, não tem uma divisão aqui por gênero. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, não sei se tá mostrando direito no vídeo, mas aqui ficam os livros do Stephen King. Tem um pouco de Monteiro Lobato aqui também. Desse lado de cá ficam a minha coleção do Tolkien, né, de Hobbit, Senhor dos Anéis, Salamago, também todos juntinhos. Aqui o Jorge Amado e no finalzinho os livrinhos aqui só pra poder completar o espaço, porque tem muito Jorge Amado ainda pra compor essa estante. Deixa eu até trocar de lado aqui pra poder mostrar melhor. Essa prateleira vocês costumam ver o tempo todo atrás da minha cabeça nos vídeos. E eu chamo ela de prateleira dos meus autores nacionais preferidos. Aqui ficam concentrados todos os meus livros do Érico Veríssimo, a minha coleção completa de obras da Clarice Lispector e também da Carolina Maria de Jesus. Antes ficava o Machado de Assis aqui também, porém, com a chegada dos dois últimos volumes do Casa de Alfenaria, publicados pela Companhia das Letras, eles passaram a ocupar esse espaço e o Machadão foi pra outro canto aqui da minha estante. Então eu vou começar tirando os livros do Jorge Amado, botar aqui na bolsa já o Capitães da Areia, que a gente vai conversar em outro momento aqui no canal. E claro, a gente aproveita, né? E já coloca todos os do Jorge Amado juntos pra poder não se perder a ordem da coleção. Gente, tem um outro autor brasileiro que eu acabei de me dar conta que, apesar de gostar muito, eu nunca comentei sobre ele aqui no canal, que é o Daniel Galera. Eu tenho dois livros dele aqui na estante, que é o Barba Ensopada de Sangue e o Mão de Cavalo, que eu já li. Eu não me lembro por que que naquela ocasião eu não gravei vídeos sobre ele, mas eu gostei muito desse livro, que inclusive tem uma adaptação cinematográfica excepcional. O Prova de Coragem, estrelado pela Mariana Chimenez e o Armando Babayoff, no papel do personagem principal. Vale a pena conferir, tá? Vocês costumam esconder também algumas coisinhas assim, nos cantinhos da estante? Eu não sei se todo mundo tem essa prática. Eu tenho. E aí quando eu vou tirando os livros, eu vou me contando certas coisas. Por exemplo, esse marcador aqui, que é do Guia Politicamente Incorreto da Economia. Um kit de marcadores e também, naquele negócio de não perturbe de porta, de Harry Potter ilustrado. Um livro do Tiago Caronte, o pequeno livro das canções. Eu não me lembro quem me deu, mas eu tenho quase certeza que foi o próprio autor que me deu, salvo engano, na Bienal de 2019. E esse negocinho aqui, que eu achei super bacana, eu acho que eu peguei numa livraria, que é esse cartaz, esse pôster, né? Do livro Grande Sertão Veredas, da edição da Companhia das Letras. Eu achei sensacional, tava guardado ali no cantinho, acabei de reencontrá-lo. E agora, chegou a vez da última prateleira, ainda visível aqui no vídeo, que é a dos meus autores nacionais preferidos. Hora de encaixotar Érico Veríssimo, Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus. Então, gente, estantes vazias. Agora eu vou desmontar as duas, porque elas foram doadas pra uma amiga que vem buscar amanhã. Então, através daquela famosa mágica da internet, vocês vão conhecer, na sequência, as minhas novas estantes. E, tcharam, estantes novas. Claro que, entre a mágica da edição e a reorganização disso tudo, existe muito trabalho envolvido. Um trabalho desgastante, cansativo, que eu, particularmente, pretendo não ter que repetir tão cedo na minha vida. Se possível, nunca mais. Espero que essas estantes sejam definitivas. Pelo menos, eu gostei muito do trabalho que foi realizado. O estilo da estante ficou exatamente como eu gostaria que ficasse. Reorganizar ela é o grande desafio. Não tá exatamente ainda como eu gostaria que tudo ficasse. Aos poucos, eu vou modificando. Mas o mais importante era colocar tudo de volta aqui na estante. Eu fiz esse videozinho pra poder mostrar como é que ficou a organização de cada prateleira, considerando que o espaço que eu tenho entre o posicionamento da câmera e as estantes não permiti que eu as mostre por um todo pra vocês enquanto a gente conversa. Então, através desse vídeo, eu acredito que tenha ficado mais fácil pra vocês visualizarem como ficou a organização aqui das novas estantes, que agora são o novo cenário do canal. E vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!